Sim. Bonjour! É... Bons dias! Bien sûr! Pois, com certeza! Epá, já lhe expliquei que eu não pesco nada de francês, João! Exatamente! Oh, Aurélio, explico-lhes em francês. Explico-lhes em francês que eles querem ouvi-lo falar em francês. Mas o único francês que é sem falar é... é o francês que eu falo com os turistas no Algarve, que é assim uma coisa híbrida. O nosso querido Aurélio é uma pessoa muito modesta. Estamos a falar de alguém que viajou pelo mundo fora. Mas qual mundo fora, homem? Então, o Algarve é uma... O Algarve é um mix de cultura, de línguas. A cada verão aquilo é... é um velha-medeu. Pronto, está bem. Eu vou tentar outra vez. Gem la nature, porque gem é cutless passarinho. Muito bem! Pronto! Que senhora? Aurélio, não está-se a falar nada mal. Ah, não está. Eu penso que não pesca nada de francês está a inventar, senhor Manuel. Aquilo é timidez. Quando ele solta-lhe a língua, parece-me a metralhadora do exército francês. Je speak toutes les langues. Ah? Ah... Olha, pronto. Petit de... Essa é lá. Pronto. Nicole e Patatuf. Pronto. Voila! Pronto. 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 Pronto.